Por enquanto, um emaranhado de ferros para todo lado, puxa daqui, acerta de lá. São 40 homens trabalhando para a montagem da estrutura do Réveillon na Pedra do Sal, que este ano pretende receber o maior público de todos os tempos no local, com mais de 10 bandas locais como Cabeçativa e Teófilo Lima, e duas bandas da Bahia. A estrutura está sendo montada na orla da praia. O palco mede cerca de 22 metros de frente, e toda a parafernália pesa 9 toneladas. Tudo isso está gerando uma grande expectativa para a organização do evento. O Réveillon na Pedral, este ano, são quatro dias, é um fim de semana prolongado, e vai, portanto, apresentar quatro bandas por noite. Tem banda de fora, tem banda local. Estamos dando espaço para as bandas locais, as melhores que tem dentro de Parnaíba. E nesse Réveillon, portanto, nessa área aberta, bonita, é areia mesmo. Quer dizer, é passar o ano no mar, como todo mundo gosta. Portanto, nós estamos preparando aí uma grande festa. Pode vir que tem espaço. Como vocês veem, a maior estrutura que já foi montada em Parnaíba. Novos postes estão sendo colocados ali, próximo à arena, que terá capacidade para 10 mil pessoas. Serão 28 camarotes para comportar 1.200 convidados e arquibancadas para 1.000 espectadores. Tudo o material vem de São Luís e está garantido pelo chefe da montagem. Nós temos um grande acervo em termos de segurança. Vocês podem conferir que hoje essa estrutura tem suportes bem elevados que podem aguentar até 3 toneladas penduradas em sua estrutura, entendeu? Dependente disso, um assoalho de compensado firme, calçado e nivelado, para melhor compor um grande público em cima dele. Para suprir um público esperado de mais de 50 mil pessoas, serão 90 barracas ambulantes e 22 restaurantes na orla da praia, onde quem estiver presente poderá desfrutar de raras belezas naturais na virada do ano. A organização do evento pretende fazer uma grande festa para turistas e parnaibanos, mas não só no dia 31, data da virada para o ano de 2010, e sim nos dias 1º, 2º e 3º de janeiro de 2010, e pretende uma queima de fogos na Praia da Pedra do Sal de aproximadamente 10 minutos. Tchau, tchau.